Música Faz hoje 25 anos que foi criada a SEDES, a conhecida Associação de Desenvolvimento Económico e Social. Um quarto de século assinalado esta noite na Gulbenkian. Convidado de honra, o Presidente da República, que aproveitou a ocasião para conceder à Associação o título de membro honorário da Ordem do Infante, Dom Henrique. Já lá vão 25 anos. Foi em 1970 que nasceu a SEDES e não foi fácil conseguir o sim de Marcelo Caetano. O projeto da Associação esteve quase um ano nas Gazetas do Estado Novo, mas lá passou apesar da desconfiança da aladura do regime. Um grupo de reflexão social e económica, assim se descreviam os membros da SEDES, mas desde logo se distanciaram das ideias de Marcelo. Depois do 25 de abril, os membros da Associação desprezaram-se sobretudo que o PSD e que o PS. Muitos tiveram lugar, tem vários governos. Apesar disso, a Associação diz que continua a ter razão de ser. A SEDES pode desempenhar neste momento o papel de refletir sobre quais são os desafios que a sociedade portuguesa vai ter que encontrar, vai encontrar para a sua modernização e para poder cumprir os objetivos sociais e culturais de dar iguais oportunidades à população de poder satisfazer as suas necessidades. O papel que o Presidente da República também fez realçar. Uma instituição que tem feito muito de Portugal e que tem refletido muito sobre a democracia e sobre os valores que são os valores tradicionais do humanismo universalista português. Você acha que o sentido desta Associação será esvaziada um pouco depois do 25 de abril? Muitas pessoas pensaram nisso, mas a verdade é que eles têm mantido e muito bem, sempre ativos, sempre refletindo, sempre associados e sempre intervindo nos mentes próprios e bem, a meu ver. Por isso, esta noite, Soares deu o título de membro honorário da Ordem do Infanto Henrique à Associação e a SEDES promete não parar. Para já está a preparar um congresso de comemoração dos seus 25 anos. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã.